Música Iniciando então nosso estudo para o concurso de delegado, vamos lá, vamos começar nossa parte com o estudo do processo legislativo. O professor Gustavo está trabalhando com a organização dos poderes, com o legislativo, executivo, vamos lá para o processo legislativo. O que é o processo legislativo, pessoal, que pode aparecer na sua prova? Ora, o processo legislativo, gente, nada mais é do que um conjuntinho de regras, é um conjunto de regras pré-ordenadas, perfeito? Em fases e atos, que visam a produção, que visam a elaboração de normas jurídicas em nosso ordenamento. Então, pensar no processo legislativo para a prova de delegado, é pensar em um conjunto de regras pré-ordenadas, entre parênteses, de fases e atos, fecho parênteses, que visam a elaboração, que visam a produção de normas jurídicas em nosso ordenamento. É como se fosse uma receita de bolo, só que não é para você produzir um belo bolo, um bolo gostoso. Não, é para que você produza o quê? É para que nós possamos produzir o quê? Normas jurídicas em nosso ordenamento. Então, essa é a ideia do processo legislativo que é desenvolvido lá no nosso parlamento. Não é isso? Muito bem. Então, essa é a ideia do processo legislativo. Vamos para a tela aqui. Processo legislativo. O que é? Um conjunto de regras pré-ordenadas, fases e atos, que visam a produção, que visam a elaboração de normas jurídicas em nosso ordenamento. A grande questão aqui é que tipo de normas jurídicas são produto do processo legislativo, são produzidas no processo legislativo. Todas as normas jurídicas derivam lá do Congresso Nacional, no âmbito nacional, do nosso processo legislativo lá, ou se for no âmbito estadual, da Assembleia Legislativa, ou do âmbito municipal da Câmara de Vereadores. Gente, claro que não. Óbvio que não. Não são todas as normas jurídicas que são fruto de um processo legislativo. Vocês estudam no direito administrativo normas que vêm do executivo, decretos, regulamentos, tem lá portarias, instruções, enfim. Nós temos uma série de normas que definitivamente não vêm do processo legislativo, não se originam do processo legislativo. E são normas jurídicas também que nós vamos ter que cumprir. Ok. Então, afinal de contas, depois do conceito do processo legislativo, um segundo item importante é quais são as espécies normativas que são produzidas no processo legislativo. Quais são as espécies normativas aqui, fruto do processo legislativo. Não, são todas. Quem estuda direito administrativo sabe disso. Então, quais são? Muitas espécies normativas que nós temos que cumprir não são fruto do processo legislativo. Vêm lá do Poder Executivo. Acabei de falar aí, decretos, regulamentos. Então, vamos lá. Quais são elas? Ora, as espécies normativas que são fruto do processo legislativo no Brasil são as espécies normativas primárias do artigo 59 da Constituição. Então, são as espécies normativas primárias do artigo 59 da Constituição. Perfeito? Tranquilo? E aí, o artigo 59 é muito claro para demonstrar isso, para provar isso para nós aqui. Ora, diz assim, o processo legislativo no Brasil compreende a elaboração de... Dois pontos. O que, gente? Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias. E aqui até um problema, porque, afinal de contas, será que medida provisória é fruto do processo legislativo? Aqui há um problema. Na Constituição trazer no artigo 59, inciso 5, medida provisória. Porque, no fundo, no fundo, vamos falar a verdade aqui, a medida provisória, ela vem pronta e acabada lá do Poder Executivo. O Presidente da República que faz ela, que edita ela, que publica ela. Então, muitos criticam estar aí no artigo 59, medida provisória. Porque ela vem lá pronta do Executivo. Ok, dá para salvar? Dá. Na verdade, o processo legislativo não é o da medida provisória em si que já vem pronta do Executivo. O processo legislativo é para definir se a medida provisória vai ficar ou não no ordenamento como algo permanente. E aí tem um processo legislativo que vai tramitar na Câmara, no Senado, em que, se a medida provisória for aprovada, ela vai virar lei ordinária. Não é isso? E vai ficar como algo definitivo no ordenamento jurídico como lei ordinária. Então, o processo legislativo não é da medida provisória em si, que já vem pronta do Executivo. Mas, é um processo legislativo para definir se a medida provisória vai continuar ou não no ordenamento de forma definitiva como lei ordinária. Aí tem um processo legislativo. Muito bem. E tem ainda os decretos legislativos do Poder Executivo. Desculpe, do Poder Legislativo. Os decretos legislativos do Poder Legislativo. E as resoluções do Poder Legislativo. Então, os decretos legislativos do Poder Legislativo, que tem, e as resoluções do Poder Legislativo. São as sete espécies normativas primárias, constitutivas de direito novo, que trazem algo de novo para o ordenamento jurídico, que inovam. Vamos ver? Coloca na tela para nós essas sete espécies do artigo 59. Aqui, está aqui na nossa tela. Aqui, tinha guardado aqui para vocês o processo legislativo. No Brasil, compreende aqui. Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias. Mas tem a tal da lei ordinária, leis delegadas, que você não pode errar no concurso de delegado. Já pensou se errar uma questão de lei delegada no concurso de delegado? Olha que absurdo. Medidas provisórias, que nós já vimos, as MPs, na verdade, o processo legislativo é para definir se elas vão ficar ou não como algo permanente no ordenamento. Se elas vão ou não virar lei ordinária. Os decretos legislativos do Poder Legislativo, que não tem nada a ver com o Poder Executivo. E as resoluções também do Poder Legislativo. Perfeito? Ótimo. Ok? Então, definido. O que é o processo legislativo e quais são as espécies normativas que são fruto, que são produzidas no processo legislativo? Bom, qual que é o nosso ponto 3? Aqui. Ora, qual que é o nosso terceiro desafio aqui? Analisar os tipos de processo legislativo. Nós já sabemos o conceito. Já sabemos quais são as espécies normativas que vão ser produzidas no processo legislativo. Essas sete espécies do artigo 59. Perfeito? A mais importante delas, inclusive, é a emenda constitucional, que muda a Constituição. Imagina? A que mais tem é a lei ordinária do ordenamento. Tem também a lei complementar, que é muito importante. Enfim, estão lá as espécies normativas do artigo 59. Agora, item 3. Quais são os tipos de processo legislativo? Ora, no meu livro, eu falo lá em aspecto democrático, aspecto filosófico político de processo legislativo. Bom, não vai nos interessar aqui no concurso delegado. Nós vamos estudar os tipos de processo legislativo pela perspectiva técnico-jurídica, pelo aspecto técnico-jurídico. Então, a parte filosófica, política, de análise democrática ou não, fica lá para um outro estudo. Aqui, para o concurso delegado, o aspecto técnico-jurídico. E aí, quais são os tipos de processo legislativo? Nós vamos ter três tipos de processo legislativo. Quais são? Ora, é o processo legislativo ordinário, o processo legislativo sumário e os processos legislativos especiais. Assim é para a corrente majoritária. Vamos lá? Vamos ver? Coloca na tela para nós. Ótimo! Muito bem! Tipos de processo legislativo. Eu vou ensinar para vocês agora os tipos. E tem três. Olha aqui, o ordinário, o sumário e os especiais. O que é o processo legislativo ordinário no que tange o aspecto técnico-jurídico dos processos? Que tipo de processo é esse? Ora, o processo legislativo ordinário é aquele que visa a produção de leis ordinárias. É aquele que visa a produção, que visa a elaboração de leis ordinárias. É o processo legislativo ordinário. Muito bem! Processo legislativo sumário. Ora, é o processo legislativo dotado de maior celeridade. É só isso. É o mais rápido. É o mais célere. Maior celeridade. Ficou bonitinho aí? Celeridade? Perfeito? Ótimo! Ficou? Deu para entender, né? Celeridade. Muito bem! É o mais rápido. Também chamado esse processo, à luz aqui do artigo 64 da Constituição, se cair na sua própria delegada, você não vai errar, tá? Também chamado esse processo de regime de urgência constitucional. Ah! Então é o processo legislativo sumário, nada mais é do que um processo legislativo dotado de maior celeridade. E ele também é chamado de regime de urgência constitucional. Perfeito? Tranquilo? À luz aí do artigo 64 da Constituição. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos lá falar um pouquinho desse processo, para que eu não tenha que voltar nele nas próximas partes do nosso curso? Vamos matar ele agora? O que pode cair na prova de delegado sobre o processo legislativo sumário ou regime de urgência constitucional? Ora, algumas características que podem aparecer na prova e que, se aparecer, você vai acertar, porque nós vamos falar delas agora. Primeira característica. Ora, esse processo legislativo sumário ou regime de urgência constitucional, para ser deflagrado, depende aqui de solicitação, sabe de quem? Do presidente da república. É, depende de solicitação do presidente da república. Perfeito? Atualmente, né? Ainda aí o Jair Bolsonaro. Muito bem. Então, para ser deflagrado, característica 1, ele depende de solicitação do presidente da república. O presidente da república tem que ir lá no congresso e pedir para o congresso nacional. Perfeito? E em matérias de sua iniciativa, ou privativa, que é só do presidente, ou concorrente, que ele concorre com outros. Então, como é que é deflagrado desse processo, o regime de urgência constitucional? Ora, por solicitação, sabe de quem? Do presidente da república, em matéria, não em qualquer matéria, em matérias de sua iniciativa privativa ou concorrente. Ou seja, matérias que são de iniciativa dele, privativa dele, ou que ele concorre com outros entes ou órgãos, como queiram. Perfeito? Então, para ser deflagrado tem que ser assim. Tem um fator aqui, um ator aqui central, que é o presidente da república. Muito bem. Dois. Qual que é o prazo desse processo? Ele não é o processo mais rápido? Qual é o prazo dele? Ora, você tem que saber, o prazo dele é no máximo 45 dias na Câmara, dos deputados, no máximo 45 dias no Senado, e se existirem emendas, no máximo 10 dias de prazo para apreciação das emendas. Então, o prazo desse processo legislativo é um prazo de, no máximo, 100 dias. Ah, então tem um prazo aí definido máximo, né, Bernardo? Tem, no máximo 100 dias. Se apareceu na sua prova processo legislativo sumário ou regime de urgência constitucional, você não vai errar mais, o Bernardo não vai deixar você errar, porque o prazo máximo é 100 dias. No máximo 45 dias na Câmara, no máximo 45 dias no Senado, e no máximo 10 dias para apreciação das emendas. Porque pode ocorrer na casa revisora do projeto ser aprovado, com emendas. Aí tem que voltar para a casa iniciadora apreciar as emendas, não tem jeito, está na Constituição. Então, e aí, o prazo para apreciação dessas emendas tem que ser de, no máximo, 10 dias. Não pode enrolar aqui, não. Porque é o processo legislativo, nesse caso, é o sumário, né, ou regime de urgência constitucional. Perfeito? Então, o prazo máximo aqui é de 100 dias. Bernardo, pode ser em menos? Gente, claro que pode ser em menos. Que coisa idiota, que coisa retardada, né? É óbvio que pode ser. Vamos lá, o Presidente da República solicita o processo legislativo sumário, ele é deflagrado no âmbito do Parlamento, e aí pode ser que na Câmara dos Deputados, em 20 dias seja aprovado o projeto de lei. Aí vai para o Senado. No Senado também, em 20 dias, é aprovado o projeto de lei. Sem emendas. Então, não tem que voltar para a Câmara apreciar, para a casa iniciadora apreciar. E aí, em 40 dias, o Presidente já pode pegar lá, pá, sancionar, promulgar e publicar a lei. Está vendo aí? Não durou nem os 100 dias, que é o prazo máximo. Aí, em 40, a fatura já foi resolvida. Perfeito? E aí, nós já temos a lei. Tranquilo, então? Ótimo. Esse aqui é o prazo máximo, que são 100 dias. Pode ser em menos. Bom, agora, e se tiver o descumprimento desse prazo? Qual é a sanção? Se tiver descumprimento. Porque pode ter descumprimento, né? Nesse prazo aqui, de no máximo 45 dias na Câmara, ou no máximo 45 dias no Senado, ou no máximo, se tiverem emendas para serem apreciadas, 10 dias para apreciação das emendas que foram agregadas pela casa revisora, vão ser apreciadas pela casa iniciadora, porque volta para ela. Mas vamos falar disso com calma, né? No estudo mais prático do processo, nos próximos blocos. Não se preocupe com isso agora, não. Esse é o negócio das emendas aqui. Bom, e aí? Se esse prazo for descumprido, tem sanção? Resposta? Claro que tem. Reza no artigo 64 da Constituição, que em sendo descumprido o prazo do processo, leis ativos, sumário, todas as matérias da casa, na casa na qual tiver sendo descumprido o prazo, pode ser na Câmara ou no Senado, todas as matérias da casa ficarão sobrestadas. O que é sobrestadas? Paralisadas. Stop. Para tudo. Estátua. Quem já brincou de estátua? Para assim, ó. Quando você era pequeno, você brincava de estátua? Pois é. Todas as matérias da casa ficarão sobrestadas, paralisadas. Até que se vote o PLS. Até que se vote o processo legislativo, sumário. Enquanto não votar, fica tudo parado. Perfeito? Olha que sanção bacana, né? Para obrigar os caras a votar. Né? Bacana. Muito bem. Porém, existe uma exceção. Vou até colocar aqui, ó. Exceção. Qual é a exceção que pode ser cobrada em prova? Ora, reza no artigo 64 o seguinte. Que todas as matérias ficarão sobrestadas, paralisadas, até que se vote o processo legislativo, sumário. Está lá tramitando, né? Exceto as matérias com prazo constitucionalmente determinado. Exceto as matérias com prazo constitucionalmente determinado. Muito bem. Se o prazo é constitucionalmente determinado, aí, ó, é aquele funk, né? Não para, não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não vai parar. Não vai ficar sobrestado. Bernardo, você pode dar aqui um exemplo de prova de uma matéria com prazo constitucionalmente determinado? Que não vai parar? Por descumprimento do processo legislativo, sumário, do prazo dele? Sim. Exemplo de prova. As medidas provisórias. É mesmo, Bernardo? É. Então, as medidas provisórias, não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não. Tá? Por quê? Porque o prazo delas é constitucionalmente determinado. Qual que é esse prazo? Ora, é um prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias. É o prazo das MPs. 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias. Está constitucionalmente determinado. Pode olhar lá no artigo 62 da Constituição. Tá? Então, elas não vão parar. Perfeito? Tranquilo? Elas não vão ficar sobrestadas aqui, não. Até que se volte o PLS. Muito bem. Questão de prova bacana, né? Você vai lembrar lá que são as MPs. Tá? O exemplo. Bom, quatro. Ora, a questão quatro é a seguinte. O processo legislativo sumário, o regime de urgência constitucional, tá? Esse aqui que o prazo máximo é 100 dias, para nós termos uma lei no ordenamento. Ele não se aplica aos projetos de código. Não se aplica aos projetos de código. Ah, mas por quê, Bernardo? Gente, porque os projetos de código, né? Que vão fazer códigos, eles são importantíssimos. Então, devido à fundamentalidade desses projetos de código. Imagina, gente, aprovar um código civil em 100 dias. Isso é uma temeridade. Isso é um absurdo. Olha o perigo. Um código civil, do tamanho que ele é, tem lá personalidade, tem lá obrigações, contratos, posse, propriedade, família, sucessões, responsabilidade civil. Pelo amor de Deus, como é que faz um código em 100 dias? Imagina um código penal, um código de processo civil. Então, a própria Constituição, no artigo 64, para evitar qualquer possibilidade de um absurdo desse, já deixou categórico. Já deixou lá expresso. Ora, nem vem que não tem. Prazo do processo legislativo sumário, esse prazo pequeno aqui, de no máximo 100 dias, não se aplica para projetos de código. Você está doido de fazer um código civil? Um código de processo penal? Um código tributário em 100 dias? Você é pirou? Então, cuidado, porque se cair na prova, está certo. Realmente, não se aplica um processo legislativo sumário, perfeito? O regime de urgência aqui, constitucional, para projetos de código. Você não vai errar isso na prova, porque eu não vou deixar. Muito bem. E nós temos ainda os processos legislativos, queridos, especiais. Ah, quais são os processos legislativos especiais? São aqueles que visam a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, com aquele senão que a gente já sabe. No fundo, não é a medida provisória em si, já vem pronto, é acabado do Executivo. Lá do Presidente da República, a medida provisória aqui, obviamente, é para o processo legislativo, para definir se ela vai ficar ou não no ordenamento como algo permanente, como lei ordinária, e aí tem um processo para isso mesmo. Nós vamos ver como é que é essa tramitação. É especial, é um processo legislativo especial. Os decretos legislativos do Poder Legislativo e as resoluções do Poder Legislativo. São processos legislativos especiais. Muito bem. Que se diferenciam do processo legislativo ordinário da lei ordinária. Muito bem. Bom, agora, o próximo item nosso, depois dos tipos de processo, é o estudo das fases do processo legislativo. Ah, esse estudo também é muito importante aqui para nós, no concurso delegado, fases do processo legislativo. Ora, alguns autores falam em sete fases, outros autores falam em cinco fases, mas, não tenho dúvida que a corrente majoritária, e é melhor para você, trabalha com três grandes fases no processo legislativo. Quais são essas três fases? Ora, vão aprender agora? É a fase introdutória, ou de iniciativa, é a fase constitutiva, e a fase complementar. São três fases. Tá bom? Fases introdutória, ou de iniciativa, fase constitutiva e fase complementar. Bom, vamos começar pela fase introdutória, ou de iniciativa. Como é que é essa fase? A fase introdutória, ou de iniciativa, do processo legislativo, é muito importante. Por quê? Porque é a fase de apresentação da proposição. Eu estou usando o termo proposição aqui, para não ter que ficar repetido, a apresentação da proposta de emenda constitucional, da PEC, a apresentação do projeto de lei ordinário, do projeto de lei complementar, do projeto de decreto legislativo, do projeto de resolução. Então, para colocar só um termo aqui, que engloba tudo, é a fase da apresentação da proposição. Perfeito? É a fase introdutória, ou de iniciativa. É a fase que deflagra o processo legislativo, que dá início a ele. Se não tiver essa iniciativa, esse movimento aqui, de iniciativa, não tem, no final das contas, não vai ter emenda constitucional, não vai ter lei ordinária, não vai ter lei complementar. Por quê? Porque ninguém apresentou a PEC, a proposta de emenda constitucional, ninguém apresentou o projeto de lei ordinário, o PLO, ninguém apresentou o projeto de lei complementar, o PLC, então não vai ter lá no final. É igual você, você sai à noite aí, em busca de um namorado, de uma namorada, e aí vai para a balada, vai para uma boate, vai para um barzinho. Ora, sinto muito, mas se você não tiver iniciativa, vai voltar para casa de madrugada, ou de manhã, enfim, se você for muito boêmio, de mão abanando. Vai voltar sem nada. Você não teve iniciativa, você não chegou, você não fez um aprox, ah, Bernardo, eu sou muito tímido. Ah, ok, então pede alguém, pede um amigo, olha, vai lá, fala com ela lá, ou fala com ele lá, que eu estou aqui afim e tal, que eu estou querendo, um bologodô aqui. Se ninguém for lá e você não for, você volta de mão abanando, filho. Você volta sem nada, para casa. E aí não tem namoro, não tem casamento, enfim, tem jeito, não. Iniciativa é muito importante aí para relacionamentos, e é importante também para a produção de normas jurídicas primárias, do artigo 59 da Constituição, do processo legislativo que ocorre lá no nosso parlamento. Perfeito? Entenderam a ideia da iniciativa? E o que é essa iniciativa? Então, é a fase introdutória, ou de iniciativa, é a fase da apresentação da proposição, em que o processo legislativo é deflagrado, por um órgão aqui, ou ente, que detém a tal iniciativa, para apresentar a proposição. Agora, se a gente for definir iniciativa, podemos definir? Coloca aí, iniciativa, portanto, vamos definir iniciativa, você vai aprender agora. Iniciativa, o que é? Ora, é a faculdade atribuída a um ente para iniciar o processo legislativo, para deflagrar o processo. Então, é a fase e a apresentação da proposição, é a fase que deflagra o processo, já anotou isso, agora estou definindo o termo iniciativa. Iniciativa é essa faculdade atribuída a um ente para iniciar o processo. Perfeito? Vamos para a tela? Vamos lá? Olha que maravilha, para te ajudar aqui, a fases do processo legislativo. Introdutória de iniciativa, a apresentação da proposição, fase de deflagração do processo. Iniciativa é a faculdade conferida a um ente para iniciar o processo. Perfeito? Muito bem. E quais são as principais iniciativas? Ora, de cara, tem duas que são show, que é a iniciativa parlamentar e a extra parlamentar. Você vai ver aqui na tela comigo, a parlamentar e a extra parlamentar. Aqui, olha, parlamentar e extra parlamentar. Parlamentar, ora, deputado ou comissão de deputados, senadores ou comissão de senadores. Não é só um deputado, pode ser comissão de deputados, não é só um senador, pode ser comissão de senadores para apresentar lá a proposição para deflagrar o processo legislativo. Perfeito? E a extra parlamentar, Bernardo? Pô, Bernardo, quer dizer, então, que a iniciativa, por exemplo, de projetos de lei ordinária, para ficar no exemplo mais clássico aqui, pode não ser só de deputados ou comissão de deputados, senadores ou comissão de senadores? Sim, tem iniciativa também extra parlamentar. Perfeito? Para as proposições aí, existe essa possibilidade. Quem poderia ser? Ora, Presidente da República pode apresentar, projeto de lei ordinário, por exemplo, até a PEC, está lá, que o Presidente também pode apresentar. Então, Presidente da República, STF, em algumas situações aqui de processo legislativo, o STF pode apresentar, projeto de lei, o Estatuto da Magistratura, inclusive, do artigo 93 da Constituição, que é lei complementar, o projeto de lei complementar é de iniciativa privativa aqui do STF. Os outros tribunais superiores, em algumas situações, o PGR também tem iniciativa no Brasil, em questões que envolvem lá o Ministério Público, óbvio, e o povo, ah, então, quem pode aqui, em termos gerais, sem especificar cada espécie normativa, em termos amplos, de que iniciativa extraparlamentar no Brasil se perguntar? Quer dizer, olha, do Presidente da República, do STF, dos outros tribunais superiores, do PGR, claro que envolve as matérias dele, mas está aqui o PGR também, e o povo, a famosa iniciativa popular, perfeito? Tá? De lei, pode ser aqui, para o projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar, o povo pode. Nós vamos ver, e vocês também já devem ter visto com o Gustavo, no estudo do poder, do poder constituinte, que, no caso da PEC, no âmbito nacional, o povo não pode apresentar PEC, enfim, é só o Presidente da República, um terço de deputados, um terço de senadores, e as assembleias legislativas lá, no caso da PEC, nós vamos falar depois como é que funcionam as especificidades dela. Muito bem, mas aqui na extra-parlamentar, aqui, Presidente da República, STF, Tribunais Exteriores, PGR, e o povo. O povo aqui, tá bom? Para projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar, o povo, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. E aí, é 1% eleitorado, em pelo menos, em pelo menos, 5 estados, não dá para ser um estado só, não dá para ser um estado só, tem que ter 5 estados, com não menos que 3 décimos por cento em cada um desses estados, aí o povo pode apresentar projeto de lei ordinário, ou projeto de lei complementar, isso o povo pode. No âmbito nacional, o povo não pode apresentar PEC, não dá, a nossa Constituição não permite. Mas projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar, o povo pode apresentar, sim, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º. Muito bem. Vamos ver? Coloca na tela? Vamos lá? Coloca na tela aí, deixa eu colocar aqui, apareceu aqui, a iniciativa popular, aqui, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei, está vendo? PEC não tem jeito, mas projeto de lei tem. Subscrito por, no mínimo, 1% eleitorado, dá mais ou menos quase 1 milhão e 500 mil assinaturas, é muita gente, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos que 3 décimos por cento dos eleitores de cada um desses cinco estados. É a iniciativa popular. Muito bem. Show. Opa, prontei aqui alguma coisa aqui que eu não devia ter feito. Bom, nós temos ainda a iniciativa privativa, aqui, além da parlamentar e da extra-parlamentar, nós temos a privativa. Muito bem, o que é a privativa? Ora, a privativa é aquela em que a faculdade é atribuída a um ente com a exclusão dos demais. Então, é privativa, aquela em que a faculdade de apresentar a proposição é atribuída a um ente com a exclusão dos demais. Por isso, privativa. Privativa também chamada, anote aí, de reservada ou exclusiva. Dá no mesmo. Privativa também chamada de reservada ou exclusiva. Exemplos aqui de privativa. Aqui, a mais famosa é do artigo 61, parágrafo primeiro. 61, parágrafo primeiro, nós temos aí a iniciativa privativa do presidente da república para matérias dele, de iniciativa privativa dele. Perfeito? Muito bem. E é legal, a iniciativa privativa do presidente, do artigo 61, parágrafo primeiro, que dá para fazer para os governadores no âmbito dos estados, por simetria. Os governadores vão ter, e no caso do município, por simetria, os prefeitos. Tem lá a iniciativa privativa para determinadas matérias. Muito bem. Quais são essas matérias? Vamos ver? Olha aqui, são de iniciativa privativa do presidente da república. As leis que fixem ou modificam os efetivos das suas armadas disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autarca ou de aumento de remuneração. Vou pegar aqui algumas outras. Organização administrativa judiciária em matéria tributária orçamentária e serviços públicos da administração dos territórios, quando tiver territórios. Criação e extinção de ministérios e órgãos de administração pública observados por artigo 84. militares, ações armadas ao regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade e remuneração, reforma e transferência para reserva. Enfim, nós temos uma série de matérias do artigo 61 que cabe só ao presidente da república, depois você dá uma olhada com calma, iniciar o processo legislativo. É privativo, é reservado, é exclusivo dele. A